O filósofo Arthur Schopenhauer ficou muito famoso na internet nos últimos tempos, principalmente pela sua fama de ser pessimista. Mas você sabe o que significam dois outros conceitos do Schopenhauer? Esses dois que ficam no principal livro, na principal obra dele, Representação e Vontade, ou Vontade e Representação, nesse livro aqui, O Mundo como Vontade e Representação. Meu nome é Vitor Lima, Isto Não é Filosofia, e no vídeo de hoje a gente vai tentar se introduzir nesses dois conceitos principais do Schopenhauer. Mas primeiro você precisa entender qual o contexto filosófico, teórico a que ele responde. O contexto é o seguinte, nós conseguimos captar, compreender, conceber a realidade de modo direto, tipo, contra fatos não há argumentos? Vamos tentar investigar essa pergunta de acordo com conceitos do Schopenhauer. Primeiro ponto, o que significa representação no livro? Concorda comigo que o modo como a gente aprende a realidade não é de modo direto, mas sim via representação? E aí eu vou te explicar o que significa representação. Ré significa novamente, e apresentação significa tornar presente. Portanto, representação é tornar presente, novamente. Desculpa aí pela mente, 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 mente. Deixa eu te explicar com alguns conceitos. Você está me vendo agora em vídeo, certo? Só que não é o vídeo que está na sua cabeça. É uma imagem do vídeo. E olha que o vídeo já é uma imagem minha. Consegue compreender? Por analogia, pensa que a sua mente é uma máquina fotográfica de última geração. Uma máquina fotográfica de última geração capta a realidade do modo como a realidade é, certo? Não. Primeiro porque ela depende dos pixels que ela tem. E não importa quantos pixels ela tenha, ela nunca vai captar a realidade tal qual a realidade é. Sempre haverá graus de imperfeição. Segundo que a câmera fotográfica sempre capta em três dimensões. Largura, altura e profundidade. Falta a dimensão tempo. Então, seja qual for a câmera, nunca captará a realidade de modo exato. Mas não é só a câmera que funciona assim. A sua mente funciona assim. A sua mente nunca traz a realidade para dentro da sua cabeça. A sua cabeça sempre tem uma imagem da realidade. E representação nada mais é do que essa imagem da realidade. E nunca a realidade ela mesma. Por isso que é um modo não direto, mas mediado, de representar a realidade. Mas será que só tem esse modo de representar a realidade? Para Schopenhauer, não. E aí, vem a segunda parte. Segundo ponto. O que significa vontade no livro? É possível também captar a realidade sentindo a realidade. Deixa eu ver se eu te explico como é que é esse modo de captar a realidade através de um exemplo com a temperatura. Por exemplo, temperatura você pode medir graus, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Você pode pegar um termômetro e medir objetivamente. Mas também você pode sentir a temperatura. Está mais calor? Está mais frio? Seu corpo capta isso de modo não conceitual. Outro exemplo. Você pode representar o amor com uma imagem de pessoas apaixonadas. Mas você pode captar o amor sentindo o amor. Você pode representar a fome com uma imagem de uma pessoa muito, 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 muito raquítica. Ou você pode sentir a fome no seu corpo. E olha, isso é decisivo para o Schopenhauer. Não é só o seu corpo que te dá essa captação, não. Porque o seu corpo faz parte da realidade. Você pode se conceber a si mesmo como mente e conhece como corpo. Seu corpo faz parte da realidade, do mundo, então, por analogia, o mundo também é assim. O mundo também é vontade. Então, a vontade para o Schopenhauer é o que há de mais real. Deixa eu ver se eu te explico. Se, por representação, eu só capto a realidade de modo indireto e, por vontade, eu capto a realidade de modo direto, então, qual dos dois é mais real? O direto ou o indireto? O direto. Está certo que ele não é conceitual. Mas ele é o que há de mais real. O mundo é vontade. Daí o título do livro. O mundo como vontade e como representação. Duas maneiras de captar. Direta e indireta. Uma mais real, outra menos real. Você conseguiu entender? No vídeo de hoje, eu me concentrei mais em te dar as introduções do título do livro. Por que é esse título? Mas eu não me concentrei no conceito de vontade. Talvez seja o conceito que você mais conhece, o Schopenhauer. Por isso, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque o próximo vídeo vai ser só sobre vontade em Schopenhauer. E aí, aproveita que você vai se inscrever. E aí, deixa seu comentário aqui embaixo. Ver se ficou alguma dúvida, se você tem sugestão para outro vídeo. Dá o seu like, o seu dislike, para eu saber se esse conteúdo é relevante para você. E se você fez tudo isso por mim, eu queria te agradecer muito por ter ficado até aqui. E uma mensagem final. Não esquece. Você é o que você pensa que é.